Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória tem um nome É Jesus, nada poderá me apalar, nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória é Jesus Quero viver tua palavra Quero ser cheio do teu espírito Mas só te peço, livra-me do mal Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória tem um nome É Jesus, nada poderá me apalar, nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória é Jesus Pois minha força e vitória tem um nome Pois minha força e vitória tem um nome